Se você sente seu corpo chupado É porque o samba é quente, não dá pra parar Sai lá de fora, larga a marizinha Aqui é o pagodão, tudo o que você queria Traga novidade, que é de arrepiar Gostando que nadinha você vai gostar Traga novidade, que é de arrepiar Gostando que nadinha você vai gostar Epinadinho de um, Epinadinho de um, Epinadinho de um Oh você, Epinadinho, Epinadinho, me dança Epinadinho de um, Epinadinho de um Chega pra cá, o meu marido é melhor Você, Epinadinho de um, era toda a mão de falar Eu sou bem com o meu pagodão, eu nasci do sonho E você, Epinadinho de um, Epinadinho de um Você, Epinadinho de um, você, Epinadinho de um Um, eu sou bem com o meu pagão, eu não sou bem com o meu pagão É quando quando tivésse o meu pagão? Eu não sou bem com o meu pagão Legenda Adriana Zanotto